Se é destino Se é destino implorar Teu amor, implorarei Se é destino seguir Teus caminhos, eu seguirei Se é destino viver a Teu lado, eu viverei Se amar tanto assim é loucura Eu quero ser louco Louco por Ti, por Tua boca, por tudo que é Teu Se meu destino é quente Bendigo o destino meu Música 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 O destino meu